A gente pode aproveitar esse assunto e começar a falar um pouco dos notrópicos, que inclusive muita gente acha que o Venvan se mesmo é um notrópico. Vamos deixar bem claro para a galera que não tem o conhecimento, até eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre isso, o que é um notrópico, como é classificado um notrópico, o que faz ele ser um notrópico? Bom, tem três coisas que eu considero básicas, mas tem três coisas básicas assim, ele tem que ser neuroprotetor, ele tem que te ajudar com memória, cognição e não pode ter efeitos deletérios no seu corpo, ou ter o mínimo de efeitos deletérios, isso é para você falar que uma substância é notrópica, você precisa ter esse contexto nessa substância, então assim, você pega Ritalina, Venvanse, Fenibulte, diversas substâncias, cafeína, o que o pessoal fala, isso daí não é notrópico, principalmente porque elas causam essa desregulação de sensibilidade, a partir do momento que você tem isso, você já não tem uma substância de notrópico. E o que eu vejo, o que eu acho errado em relação a isso de usar derivado de anfetamina para estudo é porque isso daí é uma substância em si para você te despertar, para você te motivar para algo, mas em relação a memorização não é a melhor coisa, é aí que entra os notrópicos, né? Por exemplo, os racetãs, que são ligados com acetilcolina, aumentam o acetilcolina no seu cérebro e fazem com que a pessoa tenha uma melhor memória sem ter esses colaterais, uma melhor memória aprendizada sem ter esses colaterais, né? No longo prazo. Mas eles melhoram também assim, sem mesmo, depois de você parar de usar, você fica com o seu organismo melhor, com a sua neuropossicidade melhor. Diminui um pouco o efeito, né? Diminui um pouco, só que você ainda fica com uma parte ali do que você adquiriu, né? Então o resultado não é dependente do medicamento, ele realmente estimula uma melhora geral, assim. Sim, sim. Você tem um aumento ali de, que a gente chama de neurotrofinas ali, né? Com os notrópicos, você tem um aumento dessa, da neuroplasticidade, né? Que a capacidade do seu cérebro se moldar, de você aprender, de você ter visões sobre, visões diferentes sobre a vida. Então, assim, você tem um efeito amplificado durante o efeito de ação do notrópico, só que por mais que você pare depois, você não vai voltar a sua baseline, né? Ao que você estava antes. Você volta um regredo um pouco. Melhor. Sim. E quais são os notrópicos famosos aí? O que a gente tem de opção? Quais... É... Porque nos Estados Unidos tem muitas opções, né? A gente vê, inclusive, uma grande moda, uma grande alta, uma tendência grande em suplementos voltados mais à parte notrópica, os ergogênicos mentais, os mental boosters que eles falam. Mas aqui a gente não tem tanta opção. O que você gosta daqui? O que a gente tem de notrópico? Aqui no Brasil, o que é realmente legalizado mesmo é o Nupept, né? Que tem... Você tem vimpocentina, que aumenta melhor o fluxo sanguíneo. Pode ser considerada notrópico. Piracetã, que, tipo, é o primeiro notrópico, né? O primeiro racetã. Não é muito potente, mas dá pra pessoa dosar uma dosagem mais alta. Mas de realmente, assim, muito eficaz, assim, é só o Nupept mesmo, né? Falar de legalização, assim. Mas os notrópicos, assim, depende do que você quer, né? Porque cada notrópico, ele tem uma característica específica dele, né? Então, assim, depende. Se uma pessoa não consegue estudar porque ela tá ansiosa, você tem o fasorracetã, ele melhora os receptores de GABA. Se você quer uma substância específica pra memória, por exemplo, um nootrópico específico, um racetã específico, como o racetã. Aqui, ah, tem o alfa-GPC também aqui no Brasil, né? Inclusive até dentro do fisiculturismo já... Isso vende na farmácia, coisa manipulada? Manipulada, só. Inclusive é até usado o Charles Polink, né? Ele, infelizmente, fazia pouco tempo, relativamente pouco tempo, ele recomendava o alfa-GPC, né? Que a cetilcolina também tá ligada com a contração muscular, né? Então a pessoa tem uma melhor conexão muscular no treino. Por isso que é passado, né? Você vê os protocolos, os protocolos não, você vê os combos de nootrópicos que vendem, né? De pré-treino tem, às vezes, alfa-GPC, né? Que é uma colina que passa pela barreira hematocefálica. É bem eficiente, né? É, a gente recentemente na Integral lançou um pré-treino que tem tirosina, tem colina, tem a taurina também, que a gente até comenta aqui. Muita gente acha que a taurina é um estimulante, porque tá em todos os energéticos, tá em pré-treino, a galera acha que é um agente estimulante e, na verdade, ela atua bastante nessa parte de cognição, de foco mental também, né? Sim, sim. A tirosina vai ter um aumento de dopamina, né? A tirosina que também melhora a contração muscular, né? Tá ligado com contração muscular. A taurina melhora a capacidade como um todo, né? Principalmente capacidade cardiovascular e, às vezes, dentro de um protocolo, assim, você coloca uma taurina pra você dar uma baixada. Sei lá, se tem muita cafeína, por exemplo. Aí você coloca um pouquinho de taurina pra dar uma balançada, pra você não ficar com muita ansiedade, por exemplo. Mas, assim, pra meio que dar aquela cessada na euforia, por ficar tão eufórico... Isso, pra você tirar aquele... Porque tem muita pessoa que usa cafeína e fica ansiosa, né? Passa do ponto. Aí você geralmente usa um que a gente chama, tipo, de downer, assim, uma coisa que, tipo, baixa, que faz você ativar um pouco mais o parasimpático, você baixa isso, né? E aí a taurina é uma das substâncias. Você pode usar, tipo, um... O pessoal usa feribute, às vezes tem... É interessante que tem uns pré-treino cabuloso aí, os negócios que... Pré-treino, medicação, que eu... Porra, o cara deixa o cara tão eufórico que não... Sim, perde. É, se perde, né? Se perde, não consegue treinar adequadamente. Mas não consegue aquilo que você falou, contrair a musculatura, conectar a mãe nesse músculo. Por isso que eu até perguntei da questão do vengança, que, assim, quando você usa um estimulante, você tem um ponto certo pra você usar, que a partir dali é só euforia, é só, tipo, estresse, é só ansiedade. Então, assim, a gente tenta achar uma dose pra pessoa, cada pessoa, cada um. Ficar naquela adrenalina, né? Sim. É, na primeira vez que eu tomei, tinha uma sensação a mais, tipo, e não tava legal. É, porque musculação é conexão, né? Conexão muscular, né? Envolve muito isso. Se você fica muito eufórico, você, às vezes, acaba não conseguindo se concentrar, né? Acaba se dispersando com outras coisas, com o ambiente, né? E falando de suplementação, que eu tava falando lá de fora, nos Estados Unidos, uma grande alta, né, que tá tendo são os pré-treinos sem estimulante. Você não sente efeito agudo, né? Que a gente fala que você não sente aquele efeito instantâneo, aquela pilhada, nem aquela acelerada. Mas isso é repleto de ingredientes pra mental booster, né? Os inotrópicos e coisas que ajudam no foco e na punição no treino. E a parte de pump, né? Tipo, a parte ali que você não vai sentir, assim, diretamente uma coisa aguda. O que seria legal pra ter num pré-treino, num pré-treino aí, que componentes? Uma beta-alanina, uma citrulina? É, falando de inotrópico, alfa-GPC com o Nupept, que tem aqui no Brasil. Não, mas assim, aí não, isso. Citrulina, beta-alanina. Pra resistência de treino. Eu não costumo passar, assim, né? Geralmente o meu público acaba não querendo tanta uma questão de performance, né? Mas eu acho interessante, eu já usei, conheço pessoas que usam e realmente faz uma diferença, né? Mas eu não tenho o costume de passar. De protocolo, assim, de pré-treino, geralmente são inotrópicos, assim, alfa-GPC, no Pept, que realmente melhora bastante a conexão muscular. E aí E aí E aí